Boa tarde amigo pescador e pescadora firme na santa paz do nosso senhor Jesus Cristo não esquece de compartilhar se inscrever ao serviço aqui ó ó eu vou mostrar para vocês aí acompanha aí esse aqui nós restaurei ele ó finquei o toco aqui ó para nós fazer o produto para a selva a selva de peixe né Gustavo eu ganhei isso aqui mas ganhei ele com problema aqui ó faltando essa peça aqui ó do outro lado o regulador aqui ó aí eu adaptei uma de máquina de costurar aqui ó ó de soldei ela no eixo ó o eixo tá no meio ali ó ó soldei ela aqui em roda aqui ó deixei ela na regulagem certa aí vamos pôr o bicho para funcionar daqui a pouco só parafusar ele em cima do toco aqui para nós correr atrás dos brutos né Gustavo é mano é isso aí acompanha nós aí tá manda pra lá acompanha nós aí ó ó Acompanha a nós aí Acompanha a nós Acompanha a nós Acompanha a nós Nós restauramos o bruto aí Ficou 100% para fazer aquilo era para pescar, para as galinhas É isso aí, acompanha a nós aí, Deus no comando Agora eu vou dar um pega aí também, vamos ver como é que fica, se ficou bom, tá saindo bem fininha? Tá Olha, aí dá até para fazer canjica para comer Parece que ficou meio leve né, vou experimentar aí agora, acompanha a nós aí Vamos fazer o suporte aqui em cima aqui ó, fazer uma boca aqui ó, para encher de milho Aí não precisa estar esprejando direto E aí amor, é bom? Isso aqui é uma mão com açúcar Não precisa ser elétrico não né? Até aqui funciona, tem energia ou não ele funciona Vamos moer os dois sacos de milho hoje para levar para o Rio Acompanha a nós aí E 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 aí Vamos lá. 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 Obrigado.